Aqui na Master Clean são quantos anos de tradição? 15 anos de tradição. 15 anos de tradição. Fazendo o quê? Funilaria, martelinho de ouro, pintura, espelhamento da 3M e até o polimento, né? Isso mesmo. Com laboratório de tinta da Sharon Willis, com cabina de pintura, pra que faça a pintura do seu carro sem os resíduos e com a secagem rápida. E sempre com a garantia que você procura. Aliás, você teve algum sinistro, bateu o carro? Não fique preocupado, porque aqui atende com certeza a sua companhia de seguro. Aliás, seguradoras, faço convite pra conhecer o estabelecimento, que é demais, é incrível. E você com certeza vai ser um credenciado da Master Clean, né? Com certeza. Estamos ampliando em 850 metros da nossa área, com área de conforto para os seus segurados. É isso mesmo. Vem até aqui, você vai adorar. Se você tiver batido o carro, não tem tempo de vir até aqui, entre no site, mande suas fotos, eles já conseguem tratar com você valores, custos. Aliás, falando nisso, tem o sistema Aldatex, que é incrível, né? Exatamente. O sistema Aldatex, eu faço a cotação nas companhias e também possibilito a transmissão das imagens através de sinistro. Direto pra companhia seguradora. Rapidamente é feita a abertura do sinistro e o carro reparado. E às vezes a peça do seu carro vai demorar 10 dias pra chegar, você não precisa ficar 10 dias sem carro. Você fica 9 dias, porque o décimo... Aliás, nem o décimo. Às vezes é o dia do seu rodízio. Eles vão fazer um serviço leve e trás. Te deixa no trabalho e você vem no fim do dia e busca o carro. Aqui, o endereço fica na Tiradentes, já deve ter passado muitas vezes. Qual foi o número? Vem na Tiradentes 2028. E o telefone? 2408-3578. Você pode ter certeza que você vai adorar. E só paga, hein? Março! Corre pra cá! É na março, que lindo. Vem!